Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim gravar pra vocês os mais usados e os acabados do sexto mês do meu bebê. Vim compartilhar com vocês as quantidades e tudo que eu usei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Enfim, vamos começar então pelos lenços. Sempre, como quem me acompanha aqui sabe que eu uso bastante lenço umedecido, então esse mês não foi diferente. Usei aqui seis pacotinhos de lenço umedecido. E tô usando esse aqui da Mami Poco. Usei então esse aqui, o Toc Suave, que é o da Mami Poco, que eu gosto bastante. É um dos meus preferidos, ele tem uma fragrância bem suave, vocês sabem que eu gosto. Tô sempre falando muito bem aqui desse lenço umedecido da Mami Poco. Usei cinquenta unidades, porque é o meu favorito. Puri natural da Hugs. Usei dois pacotinhos que tem aqui quarenta e oito unidades. Outro da Mami Poco é esse aqui, que é pra recém-nascido, que eu também amo. Eu usei aqui nos primeiros dias do Vinícius de recém-nascido, então eu indico bastante pra vocês, tanto o puro natural da Hugs, quanto esse aqui da Mami Poco, que eu acho perfeito. Usei esse da Johnson's aqui. Usei bastante dos lenços da Johnson's, o recém-nascido eu também usei, eu gostei. E esse aqui também gostei. O que pra mim pega no lenço é a embalagem, nossa, esse abre e fecha deles eu acho muito ruim, eu acho que eles poderiam melhorar um pouquinho, porque eu acho bem ruim. Eu acho, pra mim, sei que tem gente que não se importa, mas pra mim é um ponto bastante negativo esse abre e fecha, quando abre e fecha não é tão bom. Isso eu achei uma fragrância um pouco forte, mas ainda assim eu gostei. E em breve vai ter mais resenhas sobre esse lenço de Cinta Johnson's. E usei esse aqui, aqui tem 92 unidades, mas acho que eu usei um pouquinho no início, lá com 4, 3 meses. Eu comprei esse pacotinho aqui na gravidez, 2 pacotes da Babysack, e usei acho que quando o início tinha 3 meses, se eu não me engano, e acabou dando alergia nele. Então eu suspendi, não fui mais usar, eu falei, não, vou deixar pra usar quando ele for mais velho. E agora, então, nesse sexto mês eu usei, e graças a Deus não deu alergia, gostei dele. Acho a fragrância um pouco forte, então acaba me enjoando. Mas, enfim, também vai ter resenha desse lenço mais pra frente aqui pra vocês no canal. Todos os produtos que eu mostro aqui, que eu ainda não falei, que eu não fiz resenha, em breve vai vir aqui, em breve vai trazer, eu tô só me organizando melhor pra trazer esse conteúdo pra vocês. E aqui tem 50 unidades do Toque Suave que eu estou usando, acho que tá na metade aqui, acho que eu usei metade, então eu botei como 25 lenços usados desse aqui, não tem como saber, né, exatamente, mas eu acredito que seja 25, que eu já comentei dele pra vocês aqui, né, que eu já acabei com o pacotinho. Eu amo os lenços da Mami Poco, da versão azul, amarela eu não gostei tanto. Mas, enfim, então de lenço, nesse último mês, no sexto mês do Vinícius, eu usei 357. Agora, fralda. Eu usei nesse pacote aqui, nesse pacote mês passado, um pouco dela, então sobrou 10, 10 fraldinhas pra eu usar nesse sexto mês. E eu usei com o Vinícius essas 10 fraldinhas. Como eu falei pra vocês nos acabados e os mais usados do último mês, essa fraldinha Pants da Plumper é uma versão antiga, então por isso que eu não vou trazer uma resenha pra vocês dela, porque ela é uma versão antiga, eu quero comprar a versão nova pra trazer informações melhores pra vocês e mais atuais, né, atualizadas. Mas, enfim, usei essa fraldinha aqui, 10. Gostei, mas agora também não vale muito a pena o que eu vou falar pra vocês, porque nem tem mais pra vender, porque como eu falei, é a versão antiga. Mas a versão antiga eu gostei, achei que se ajustou bem no corpo, segurou bem. Mas, enfim, vamos ver a nova. Estou curiosa e ansiosa pra usar a nova versão dessa fraldinha. Usei também, nesse último mês, essa fraldinha da Babysack. 34 fraldinhas, que eu amo, é uma das minhas favoritas aqui, a Babysack Fita. Muito boa, gente. Ela é um pouco grossa, o que me incomoda, mas ela segura muito bem o xixi. Eu gosto, me sinto bem segura usando ela também, então usei 34 fraldinhas da Babysack Premium. Usei também 20 fraldas, essa fralda calça da Mami Poco. Aqui, eu tive alguns problemas com vazamento. O Vinicius tava dentro do peso, o peso aqui, ele tava com 7 quilos, e aqui é de 6 a 10. Só que eu tive alguns vazamentos. Eu não sei se teve algum problema com o lote, eu não sei se o Vinicius, talvez, a perninha do Vinicius era muito magrinha. Não sei, eu tive bastante vazamento aqui pelo meio da perna, então eu fiquei meio assim. Eu tenho outro pacote ali, só que é o pacote G, então vai demorar um pouquinho pro Vinicius usar. Eu acho que eu vou comprar uma fralda calça M da Mami Poco pra testar de novo, pra ver se foi um problema com o lote, porque eu só escuto coisas boas dessa fralda aqui, então, gente, não é possível que comigo não tenha dado certo. Então eu vou comprar. Não trouxe a resenha pra vocês ainda dessa fraldinha, porque eu fiquei meio assim, deu muito errado, só tinha 20 fraldas, então eu fiquei, ah, será que tem alguma coisa errada aqui? Então eu vou comprar, eu vou comprar um pacotinho, e aí eu trago o melhor pra vocês, pra ver se realmente não deu certo aqui em casa, ou se eu tive azar com esse lote aqui dessa fralda. Outra fralda, gente, não deu certo, porque eu acho que eu vou abandonar esse pacote aqui de fralda, que é a Babys, a Babysack Premium Shortinho, como eu falei, a fita, aqui eu acabei de mostrar pra vocês, ela é maravilhosa, é uma das minhas preferidas, e eu super indico pra vocês em relação à fralda noturna, ela segura muito bem. Só que essa shortinha aqui, ela também segura bem, só que quem acompanhou o vídeo do estoque do mês, viu que eu falei pra vocês que eu tô tendo problema, porque ela tá apertando bastante a cintura do Vinicius, e agora ela tá começando a abrir na lateral, parece que ela tá ficando pequena, e como eu falei, o Vinicius tem 7kg, e ela é indicada pra 5 a 9,5kg, então o Vinicius tá dentro do peso, e eu não sei, não sei, eu acho que eu vou suspender o uso com essa fralda, eu tô ainda vendo o que eu faço, porque aqui tem bastante, e comprei bastante, porque como eu tive uma experiência positiva com a prêmio da Babysack, eu achei que eu também teria uma experiência positiva, mas não tá sendo assim, e eu não sei nem o que eu faço, sério, tá me dando até uma dor no coração, porque tem muita fralda, tem acho que metade de um pacote aqui ainda, enfim, eu vou trazer uma resenha melhor pra vocês, falando com mais propriedade, com detalhe pra vocês, também quero mostrar foto de como ela tá marcando a cintura do Vinicius, mas enfim, tem bastante vídeo pra trazer aqui, né, mas eu vou trazer, gente, pode demorar um pouquinho, mas eu vou trazer. Tem 64, eu acho, eu não sei exatamente porque eu não fui contando quantos que eu uso, mas aproximadamente 30 fraldas eu usei aqui nessa fralda shortinho, comprei essa fraldinha aqui, e assim que chegou eu já usei, porque a Babysack fita que é a que eu gosto, que eu uso muito, acabou, então essa aqui também é outra que é uma das minhas favoritas, e aí eu comprei esse pacotão aqui, e aí eu usei já umas 10 dela, que eu tô aberta aqui, usei umas 10 dessa aqui, que vem 196 fraldas, então no total de fraldas eu contei 104 fraldas, pode ser que tenha um pouco mais ou um pouco menos, porque como tem pacote aberto e eu acabo não conseguindo contar exatamente quantos que eu usei no dia a dia, eu botei aproximadamente a quantidade, então deu aqui 104 fraldas nesse sexto mês do Vinicius. Agora de produtos, eu continuo usando esse creme aqui de prevenção, de assadura, que eu uso na rotina noturna do Vinicius, e eu gosto bastante, inclusive tem resenha dele aqui, dele e do roxinho. Creme, esse mês eu usei só esse aqui porque como esquentou bastante aqui na minha cidade, agora no verão, o Vinicius tem dermatite, como eu sempre falo pra vocês, e aí começou a aparecer umas bolinhas, então eu tô usando quase todos os dias esse creme aqui pra evitar que venha essas bolinhas. De colônia eu uso mamãe e bebê, que eu amo esse cheirinho, que quando eu era criança eu usava, quem não usava, né, acho que esse aqui ele é... tem anos que tem, e eu acho que é difícil quem nunca usou essa colônia aqui, então eu uso no Vinicius. Sabonete de cabeça aos pés eu continuo usando o Johnson's também, sabonete de glicerina, da cabeça aos pés, como eu já falei, que tenho aqui desde que o Vinicius nasceu, ele já tá... ele já tá com sete meses, então faz sete meses que eu estou usando esse sabonete e ele rende. 400ml vale a pena comprar, gente, sério, rende bastante. Eu uso mais pro cabelinho dele e olha que ele é cabeludo, deixa o cabelo bem cheiroso e um aspecto bem bonito também nos cachinhos do Vinicius. De lava-roupas, tô usando esse Ola aqui, e eu tô achando ele bem parecido com o Omo, acho ele bem parecido, eu acho que tem algumas diferenças, mas eu achei eles bem parecidos, assim, em relação à fragrância. Tô gostando bastante, tem uma fragrância bem gostosa, ele deixa as roupas do Vinicius bem cheirosa também. O problema é o dosador, né, porque acaba ficando tudo melecado, ó. Eu limpo, eu passo água, mas mesmo assim, ó, ele acaba ficando bem melecado, não sei se vocês conseguem ver. Isso pra mim é um grande problema nos lava-roupas que eu compro, é difícil achar um que tenha um dosador legal, sabe? O da Omo não tem dosador, esse tem, só que acaba não tendo suporte ali pra cair os produtos, então acaba perdendo um pouco. Eu tento lavar, eu tento deixar ela limpinha ali, mas sempre acaba perdendo alguma coisa, enfim. E de brinquedos que o Vinicius mais usou nesse sexto mês foram mordedores. Esse aqui não é mordedor, esse aqui é de botar na banheira, mas como ele é bem gostoso, assim, de plástico, ele morde muito isso aqui, então ele usou bastante mordedor nesse sexto mês. Nenhum dente ainda nasceu do Vinicius, então esses dias ele tava com febre, como eu já falei aqui pra vocês, e eu acredito que seja esse motivo, os dentes, porque ele também anda bem incomodado, babando bastante, levando tudo pra boca. Ele já levava tudo pra boca, mas agora ele leva mais ainda, com mais grana, sabe? Então eu acho que vem dente por aí. Então esse último mês do que o Vinicius mais usou, os brinquedos que ele mais gostou, foi mordedor, que foi pra ajudar, acho que, aliviar ali a gengiva. Enfim, esses foram os mais usados e os acabados desse último mês do Vinicius. Se vocês já usaram algum desses produtos que eu usei, se tiveram alguma experiência parecida com a minha ou diferente, deixem nos comentários pra gente conversar, pra gente trocar experiência. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like pra me ajudar. E se caso ainda não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos, acompanhar os vlogmas desse mês de dezembro, que eu estou gravando os meus dias todos os dias. Então eu convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever pra acompanhar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!